C моя personagem A oi ia pra faculd 받아 eu dava aula ficava todo mundo intrigado com 화 cases que I falava Refutava todo mundo ,essa época io tava a se principal Tava nojento do jeito que tava ,tava mais inchado o cabelo tinha cresido um pouco Beijava esse peitoral todinho ,olhe que negocio vergonhoso , cara Então , claro , como sempre eu mando o Double , pra mostrar quem mandava Hahahaha 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 Vixe Maria Hahahaha Falei que ia dar merda Eu falei Estilo Estilo curirim Estilo Saitama, velho Parece que ficou brabo Vai tomando Favoroso Ai, meu Deus do céu Será que essa carequinha é lisinha? Ah, você quer passar a mão na minha careca, irmão? Tá horrível, careca E quem disse que eu quero ser bonito? Tá maluco, cara? Você acha mesmo que um alfa que nem eu Eu tô... Ficar bonito Quem que vai raspar a cabeça pensando em ficar bonito? Você é louco, cara? Você quer ficar bonito? Deixa o seu cabelo grandinho Vai no salão Faz lá um... Faz um relaxamento Essas paradas aí Eu já tive essa fase de ter cabelão e colocar brinco, né? Eu já tive também, cadê? Todas as fases do Super Xandão aqui, cadê? Olha o tamanho desse trapézio Quem que é esse? Quem é esse homem, cara? Que tipo de queixo é esse, velho? São fases, ó Usava uns anelzão muito louco, ó Se sentindo o último roqueiro da Terra, ó Umas pulseiras muito doidas Você estava muito bonito na segunda Nessa aqui? Tá parecendo o Superman com esse cabelinho aqui, né? A6 parece Photoshop Não Quem usa Photoshop é a NASA Aqui é um... Isso aqui é quando eu comecei a deixar o cabelo crescer Mas depois eu cortei disso daqui Aqui é quando eu comecei a deixar crescer Mas já tava meio grande aqui na 3, ó Esse bigode ridículo aqui Aqui na 4 ele tava crescendo Ainda Aqui ele já tava grande Aí eu tava amarrado Aqui tava mais grande Aqui tava grandão Isso daqui foi depois que eu cortei Eu já tava fazendo live nessa época aqui Eu tinha acabado de começar a fazer live na 7 aqui 8, 9 Isso aqui foi quando eu raspei A primeira vez Foi em casa mesmo que eu raspei Minha irmã raspou pra mim, na verdade Então tá vendo, ó Tem as fases aí, ó Qual o teu auge? Aqui na primeira eu já tava no auge Na segunda eu continuei no auge Na terceira eu fui além do auge Na quarta eu permaneci no além do auge Na quinta eu fui pra lá do além do auge Na sexta auge total Na sétima auge Além do auge e do auge Na oitava Totalmente além do homem Já superei o homem E na nona Exalação de energia Nível biblical Que eu tava com aquele cabelinho lá do Superman Tava foda Isso aqui foi em 2016, ó Sete anos atrás Tô com 29 Tirou 7 Hã? Hã? 22 22 anos aqui eu tinha Isso daqui em 2014, ó Tava natural? Tava Aqui eu tava natural Natural Isso aqui em 2014 Tinha 20 anos Ó a correntona do Superman Natural aqui, ó 2014 Eu tinha Eu comecei a treinar musculação Em 2000 Em 2011 Eu comecei na musculação Então aqui faziam 3 anos que eu tava treinando Isso aqui foi em 2015 4 anos de treino 2016 Meu primeiro ciclo Tomei boldenona Enantato de testosterona E masteron Durante 3 meses Aqui nessa época eu fazia 2 cardos por dia Todo santo dia Sem falhar Treinava musculação Comia pouco Fiquei rasgado Que era o que eu queria na época Aqui eu tinha encerrado o ciclo Aqui eu já não tava tomando mais nada Isso aqui foi pós TPC Aí eu comecei a perder o resultado do ciclo Óbvio, né? Pós TPC Entrei num off Natural Aí eu não tomei mais nada Desde então Então aqui ó Tava natural Tava natural Aí depois eu raspei o cabelo Fiquei parecendo um oligoqueto Natural Tudo natural aqui, ó Ó Natural, ó Então eu parei de tomar hormônio O que que aconteceu? Comecei a comer mais Fiquei mais inchado Aí a geladeira Aí ficou foda, né? Aí começou a exalar energia, ó Estilo geladeira Como vocês podem ver Eu já não tava mais rasgadão Do jeito que tava Tava mais inchado O cabelo tinha crescido um pouco Beijava esse peitoral todinho Olha que negócio vergonhoso, cara Olha esse bíceps Esse tríceps, cara Sem nada, ó O bíceps Não é por nada não Mas o meu bíceps E o meu tríceps É nível olímpia Só também O resto não presta pra nada E aqui eu fazendo Uma pequena apresentação No clube, né? E a Tuz mandou 5 reais Parece que arremessaram Uma geladeira de 600 litros Lá de cima e caiu na água Parecendo um meteoro Isso aqui era a época Que eu tava indo pra faculdade Um ano depois de descobrir Que a Terra era plana Eu tava exalando Uma energia absurda Eu ia pra faculdade Eu dava aula Ficava todo mundo intrigado Com as coisas que eu falava Questionava professor Refutava todo mundo Nessa época aqui eu tava Isso aqui eu era embaçado, cara Até Schopenhauer eu lia nessa época Eu tava embaçado Tava nojento Tava nojento Ia pra faculdade E refutava todos os perdedores Tava nojento Tava nojento Aqui foi a confraternização do fórum Que é onde eu trabalhava Que eu fazia estágio Então, claro Como sempre eu mandando o double, né? Pra mostrar quem mandava Comi uns 3 pratos de comida gigantesco Super genuizando na pista de dança Você tá maluco, velho Vixe, Maria Ó Vem, Maria Isso aqui em 2019 Dois anos após eu descobrir A farsa do mundo Tava passando por um momento De teste, né? Deixando o cabelo crescer Pra ver o que ia acontecer Não gostei Depois eu cortei, né? Usei brinco também Não gostei Aqui eu tava aparecendo Cadê eu? Tava aparecendo o Tommy dos Power Rangers Braceta sempre destacando, né? Tava natural aqui Naturalzão Depois eu cortei o cabelo Tava usando brinco ainda Acho que eu usei brinco aí Por uns Dois meses Depois eu tirei Olha isso, velho Mano, que merda, cara Isso aqui Era na época da pandemia Eu tava treinando em casa Tava com as barras Com as anilhas Tudo aqui em casa Eu treinava no quintal Tá ligado? Eu não parei de treinar na pandemia Tamo junto, tamo junto Capeslock ligado, rapaziada O Capeslock ligado Significa convicção E personalidade forte E peitoral de aço Por detrás de quem tá falando Tá ligado? É assim que funciona, irmão Estilo Super Xandão Vamos que vamos Porra, Xandão A época do Fone Branco Era foda, cara Isso aqui era bons tempos, hein? Olha isso, cara Em 4 de setembro de 2020 Somos 30k Em 8 de setembro 100k 4 de setembro 30k 8 de setembro 100k Aí eu comecei Nas live Sem pressão O meu nome Sempre será Xandão Sem pressão Rapaziada Se liga como que é o treino Do número aí da terra Polo Briceps É o último campeão na terra E vamos começar A extensora Lendo de perna é assim Parece que foi Há uns 10 anos atrás, cara Mas ao mesmo tempo Não parece que faz tanto tempo Deus é Ó, quadríceps estralando, ó A Jaqueline falou pra mim Ela falou O bom é que ninguém O bom é que ninguém vai assaltar a gente no Rio de Janeiro Vão achar que você já é de casa Com essa cara de partida Nossa Meu sogro vai ficar com desgosto, cara Puta que pariu, velho Bom, então é isso aí, né, rapaziada É... São fases e fases São fases da vida Tchau, tchau, tchau